Abastecida com panelas cheias de comida, esta Kombi faz diariamente o mesmo percurso até chegar nesta invasão, para alimentar várias famílias. Hoje ninguém vai dormir com fome, além de não ter o que comer, os quatro filhos de Ana não tem o que vestir e calçar, e ela está grávida do quinto filho. No barraco onde moram não tem nem água, e a carroça do meu marido quebrou os arreios. A miséria absoluta torna esses cidadãos seres invisíveis. Como é que o senhor se sente trazendo um alimento que vai matar a fome de tantas crianças e tantas famílias que estão aqui abandonadas? Quando a gente traz um prato de alimento que eles recebem, essa é a grande felicidade, a grande alegria nossa. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus nos pediu. Eu estava com fome e me deixo de comer, eu estava com sede e me deixo de beber. Esse é o grande objetivo do trabalho da Casa da Sopa há mais de 40 anos aqui em Brasília. A Casa da Sopa do Itapuã recebe doações que ajudam a servir até 400 refeições por dia. Eles dão alimentos também, a gente recebe de lá óleo, arroz, feijão e tal. E o resto a gente busca com os amigos, com grupos, outros grupos. Oídos do Itapuã le nói others dia. Oídos do Itapuã. Oídos do Itapuã. Obrigado.